Abertura Bom dia pessoal, estamos começando o nosso programa ao vivo com o Henrique Cristo aqui de Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos ricos ensinamentos aqui ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henrique Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face a um mundo tão conturbado e aparentemente sem esperança. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da liberdade consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaweb.gmail.com Noar, henricristo.tv O Pai, eterno, benepável, Deus imparível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do teu ano, do teu poder, do alto qual tu teus temíveis, tu te descobre, tu te veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua e tua glória retornos sempre ao Pai. Agora, meus filhos, que ouvi-te falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotas, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei para anunciar no meu retorno. Eu sou emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeitam o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não alterna a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar no vento assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que só o Cristo continua sendo o mesmo que crucificaram. Não é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo Acorda-te, ignorante, desperta-te, sou em Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava dois milagres, Se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, Único Ser Reimperiano, Único Eterno, Único Ser Digno de Adoração e Venderação, Onipresente, Onicente, Onipotente, Único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu averti. Orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículo 5 e 24. E os lobos, em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com o meu sangue da cruz. I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça, quando eu agonizava na cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam nas escrituras. Inri é o nome que custou, preso do sangue, guardai-o em vossas cabeças, e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurado sois vós, vós que me escutais, que eu sou o Espano, que eu escuto do meu Pai e de mim. Que a paz seja com todos. Bom, pessoal, vamos começar então com as perguntas da semana passada, que não foram respondidas. A primeira pergunta é do Júnior dos Santos, de Curitiba. Qual a sua missão? A minha missão? Expor a verdade. Olha só, tem um de vizinho que comprou uma radiola nova, uma vitrola nova, e agora quer dividir conosco o seu gosto musical. Paciência, né, meus filhos? Isso faz parte. Bem, minha missão, meus filhos, é, respondendo a pergunta de Curitiba, é libertar os meus filhos dos engordos dogmáticos, das fantasias, das mentiras. É preparar os filhos de Deus para pós-hecatomia nuclear, para depois deste mundo caótico se vindar. E a minha missão é ensinar a verdade e a lei de meu Pai, detalhadamente. Porque aqueles que adquirem a consciência de meu Pai, passam a viver livres. Mesmo nesse mundo cheio de armadilhas, cheio de tropeços, cheio de ameaças, aqueles que descobrem a verdade, mesmo no meio de uma guerra civil, eles caminham em cólume, e conseguem ter a proteção de Deus. Eles conseguem se sintonizar com Ele, se harmonizar com Ele, e despertam nele, cada um deles que toma consciência, minha presença aqui na Terra, um novo motivo para viver. tem em todas a minha paz. Leandro, de Arthur Nogueira, você disse que seus cabelos, como em Apocalipse, seriam brancos como a lã cor da neve, mas e os pés de latão rebusente, e a voz como de muitas águas, e o rosto como o sol do meio-dia? está no Apocalipse, que meu cabelo era da cor da neve, branco da cor da neve, e o tempo ainda não passou, ninguém nasce de cabelo branco, então, inclusive eu nasci sem cabelo, parecia um ovo, segundo me disseram, minha cabeça, então agora com o tempo, meu cabelo vai ficar branco, sim, eu não tenho pressa, não tinjo o cabelo, porque afinal de contas, eu sei que tudo depende da ação do tempo, meu pai deixou claro, que esse é um dos sinais, além dos sinais de guerra, rumores de guerra, sobre a minha volta, quando meu pai me mostrou isso, não falei isso, de guerra, rumores de guerra, a intenção era mostrar para a humanidade, que haveria uma luz no fim do túnel, não que eu goste de guerra, não que eu propicie, que eu ame, que haja guerra, rumores de guerra, para anunciar a minha volta, e sim, que os filhos de Deus, que estão ouvindo esses rumores, estão testemunhando as fomes, as misérias, as desgraças todas, saibam, tenham consciência, que meu pai me reivinhou este mundo, então, meus cabelos, sim, estarão, branco da cor da neve, isso inclusive, testifica, que eu não posso partir daqui da terra, enquanto que não tiver branco meu cabelo, ele só, quando ele estiver completamente branco, é que toda a humanidade, saberá, que eu estou aqui, até aqueles que não tem internet, não tem televisão, verão, sim, em telões, nas praças públicas, será impossível esconder-me, porque, a Luís Milano, falando uma linguagem atual, eu disse, que não dá para esconder uma lámpara acesa, mas uma cama, falando uma linguagem atual, para facilitar, e também, não dá para esconder uma cidade, construída no topo de uma montanha, podem ver, está lá no livro escrito, isso quer dizer, que não vou poder me esconder, para sempre, por enquanto, ainda assim, a esposa grande minha, me esconde, claro, porque tenho os interesses contrariados, mas vai chegar o momento, que ela mesma vai ser obrigada, até por falta de alternativa, expor a imagem do filho do homem, para toda a humanidade, ainda que com o cabelo branco, da cor da neve, em torno da minha paz. Célia, de Osasco, São Paulo, bom dia, senhorinho, eu tenho uma amiga, chamada Doni, que se separou, de seu marido Daniel, há três anos atrás, sendo que conviveram, 17 anos juntos, ela quer saber, se ele voltará com ela. Ela quer saber, se ele vai voltar? É. Ora, se ela se separou, a vida anda para frente, eu aconselho ela, que eu preferiria, mil vezes, ela ter um amigo, fora de casa, do que um inimigo, dentro de casa. Se se separou, é porque tinha alguma coisa, que não encaixou, né? Então, ela que mantenha, essa condição, eu aconselho, sim, que a mil vezes, ter um amigo, fora de casa, de um inimigo dentro, porque se separou, porque havia uma, um desencontro, uma colisão, na relação. então, então, o que ela tem que fazer, é, invocar ao pai, para que a inspire, que dê a ela serenidade, e a ele também, para não haver nenhuma colisão, mesmo na forma, e não ficar, esperando, patinando, numa espera, uma vez que, três anos depois, significa que, efetivamente, tem uma colisão, aliás, eu sempre digo, que aqueles que se amam, jamais se separam, não, jamais, que, nem mesmo com a morte, nem a morte, separa os que amam, porque, eu mesmo disse, avelheirá, mas aqueles que creem em mim, não morrerão, então, aqueles que se amam, mesmo quando chegou a hora, do pernecimento físico, aquele que fica na terra, fica conectado, com o que foi, e o que foi, que está aguardando, a hora, daqueles se encontrarem, no plano superior, então, esse é o conselho, que eu dou, e outra coisa, aproveito em seja, para falar sobre isso, de casamento, já, falamos de casamento, tem pessoas que, não compreendem o que eu falo, que esse casamento, fosse bom, não precisar de testemunha, o que eles dizeram, com isto, que, se as pessoas se amam, elas não precisam de testemunha, do que elas sentem, isso é uma comunhão, de espírito e coração, agora, se por motivos formais, ter ráquios, materiais, tem que ir lá, no cartório, fazer, assinar documentos, aí, eu não estou, isso é uma questão, de forma íntima, uma coisa que, cada um escolhe, mas, a maior prova, que eu sempre falo, é verdade, que a maioria, esmagadora, depois de casar, com foguete, com tapete vermelho, e jogando arroz, para cima, no vento, acabam vindo lá, divorciadas, então, os que se amam, eu tenho certeza, que jamais se paga, porque o amor, é a presença de Deus, o amor verdadeiro, então, é isso, agora, se ela for, se ela for, se ela for, se ela for, quem fez a pergunta, foi a Célia, mas a amiga dela, é Doni, pois é, se eles se amam, de verdade, onde quer que estejam, estarão sempre unidos, no coração e no espírito, Tiago, de Águas Lindas, de Goiás, e, gostaria de saber, por que o senhor, não veste roupas, do século XXI, e sim, vestimentas, de dois mil anos atrás? Tensado essa pergunta, né, essa pergunta, vem ajudar, muitas pessoas, a entender, temos lá em São Paulo, um jornalista, diz, ah, por que que o Ingrid, não se veste como nós, e assim por diante, até lá em Montaterre, na França, o vigário da paróquia, de Montaterre, diz assim, Cristo se redonei, sobre a terra, se abri, parei, que não, porque se eu via na terra, se Cristo via na terra, ia se vestir, igual a que eles, então é o seguinte, meus filhos, que eu estou aqui, desde que eu já estou vestido assim, por uma ordem do Altíssimo, porque eu tenho que cumprir, rigorosamente, o que eu falei, dois mil anos, para, porque eu não posso, propiciar, que haja contradição, nas coisas, que o Filho do Homem, falou, a dois mil anos, e eu falei, que quando eu voltasse, eu ia ser, retomar, tudo que eu tinha, a dois mil anos, está em João, capítulo 16, versículo 7, até 16, e onde que, resumindo ainda assim, eu não podia dizer, que era diretamente eu, então assim, que o Espírito de luz, o Espírito, que virá, que eu vou enviar, eu vou para o Pai, porque se eu não vou, não posso enviar a voz, para o Consulador, eu estava me referindo, a mim mesmo, mas não podia dizer, porque só em dizer, que eu era mais antigo, que Abraão, não me apedrejaram, então, eu vou para o Pai, um pouco me vereis, e outro pouco, não me vereis, pois, porque eu vou para o Pai, e porque se eu não for, não posso enviar, claro, se eu não for, não podia me enviar, eu volto, não posso enviar o Consulador, quando Ele, quando Ele enviar, o Consulador, pois, você pode enviar na Bíblia, Ele me glorificará, eu disse, porque receberá do que é meu, tudo que meu Pai tem, é meu, e por isso, eu disse, que Ele me glorificará, ao receber do que é meu, e Ele, afanará as coisas, que a verdade é vir, quem quiser, leia esse texto, João, 16 até, 7 até 16, e onde eu expliquei, bem claro, ficou bem claro, claro, que não podia dizer, que era eu mesmo voltando, com tudo como eu era, porque, só em dizer, que eu era mais antigo, que Abraão, que foi a verdade, então, eu tinha que falar, muitas vezes, em parábolas, e daí, eu falei, e daí, quando eu estava, depois do jejum, em Santiago do Chile, é bom, responder a essa pergunta, para esse filho aí, de Goiás, que quando eu estava, jejuei, terminei o jejum em Santiago do Chile, que foi o meu primeiro jejum, então, que eu estava de túnica, ainda usando sapato, aí, o senhor me fez, eu ir lá ver, que eu tinha que cumprir, rigorosamente, o que estava escrito, e eu disse, que eu tinha que, calçar uma sandália, e eu ainda disse, mas senhor, agora, como eu vou no aeroporto, na estação, no trem de sandália, como é que eles vão ver isso, tem que ser assim, tem que cumprir, o que está previsto, tem que ter despojar, a gente ainda estava, com coroa alemã, tu tens que ter despojar, dos hábitos, da modernidade, tens que assumir, tua indumentária antiga, tens que ser, como tu eras, é assim que tu tens que, te apresentar, para a humanidade, disse o senhor, então, ainda para responder, na pergunta de Goiás, já que ele fez, uma pergunta, tão transcendental, passado o tempo, então, eu vesti, aí, a Berta Segura Sánchez, que foi quem, fez a primeira túnica, chegou e disse, maestro, vossa fraçada, ou seja, o meu manto, o meu primeiro manto, que está ali, aliás, no memorial, que ela me deu, lá em Santiago, no Chile, em 1979, está ali, então, maestro, vossa fraçada, daí, eu não gostei, eu me digo, que era da cor da lã, pura, de carneiro, uma cor meia, parece que está sempre suja, disse, eu não, mas é, para, vai ser indumentário, e daí, eu me botou, até com raiva, estava frio, e daí, eu assumi aquilo, mas eu percorria a América Latina, inteira, olhando, quando me deram entrevista na televisão, por exemplo, na Costa Rica, todas as televisões me mostraram, e eu via lá, meu manto, da cor de sujeira, a cor da lã de carneiro, e eu via, eu sentia, que não estava por aí, mas não sabia o que fazer, passei na América Latina, toda, México, fui, pergunto, todos os países da América Latina, falaram, nas praças públicas, televisões, universidades, onde me permitiu falar, e daí, só lá em Monterter, que o senhor me mostrou, que eu teria que, cambiar a cor do Mansola, porque eu espero sempre as ordens do senhor, eu não faço por mim, eu conto nada, só assim, que eu teria que cambiar, chargé, ele falou, em francês, por rouge ecclesiastique, e daí, ele me mostrou, uma toalha de banho, que eu tinha usado, por acaso, entre aspas, e, desta cor, e aí, veio uma verdadeira, peregrinação, só para responder, para ele, para todos que estão na dúvida, por que eu sou obrigado, para me apresentar, assim, vestido, e eu fui, uma peregrinação, para conseguir, tingir o manto, da rouge ecclesiastique, em Monterter, a tinturaria, disse que não podia, porque ele ia encolher, que a lã encolhe, quando passa por um processo, de aquecimento, e, em creio, mesma coisa, em amém, mesma coisa, em Paris, mesma coisa, e eu ficava, naquela agonia, de obedecer a ordem do Senhor, e não encontrava, quem fizesse, só em Bergerac, quase um ano depois, muitos meses depois, dessa ordem, é que encontrei, uma cidadã, de uma certa idade, de uns 70 anos, dona de uma tinturaria, que disse, que ela podia, sim, tingir o meu manto, da cor, que o Senhor, meu Pai, mandou, até os funcionários, da tinturaria, já tinham me dito, não, aí, ela assumiu, uma escada lá, quando ela passou, assim, escutou, que eu dava, e voltou, e disse, eu posso tingir, desde que o Senhor, traga, a cor certa, me mostra, que eu vou tingir o seu manto, e daí, em cima do balcão, da tinturaria, queira compreender, quem quiser compreender, na hora, que ela falou isso, eu olhei, de um espanador, novinho, que tinha exatamente, a cor que o Senhor, me mandara, senão, eu teria que ir lá, na casa do Peter, que era quem me hospedava, buscar a toalha, que carregava comigo, para esse fim, aí, eu disse, desta cor, de seta coloras, daí, ela pegou, e garantiu, e olha, está aí o manto, até hoje, a cor, que o Senhor, agora ele está surrado, está velho, está 30 e poucos anos depois, então, depois, meu pai, me deu, que minha discípula, minha filha, bendita, que está aqui, na minha frente, filmando, fizesse um curso, de tecelar, e tecesse, um manto, para mim, tá, é, ainda, quando ela não era discípula, ela não pode ser vista, agora, porque ela está justo, atrás da cama, portada, não dá para virar, bom, quem quiser, mas, ela fez esse curso, e com a benção de Deus, onde aí, todo mundo conhece, então, daí, para ver, então, a resposta, estará, que daí, minha indumentária, ah, ainda, a sandália, a sandália, sim, daí, pois é, daí, a mulher que fez a minha sandália, é, bom, já, ela lembrou da história, depois, quem quiser, conhece a minha história inteira, mas, por enquanto, Joaquim, ela falou, na mulher, quando eu estava convalescendo, do jejum, porque eu quebrei o nariz, na hora do jejum, é, toda uma história, ah, por que, que Cristo tinha quebrado o nariz, porque eu tinha que perceber, de novo, o que eu senti, quando caí com a cruz, e daí, a hora que meu pai fez a revelação, que ele mandou levantar, da cama onde eu estava, que, de repente, e o sangue não subiu a cabeça, como deveria, como deve ser, mas, quando está jejuando, ainda mais que estava jejuando, sem tomar água, aí, quando eu levantei, minhas mãos não me ampararam, quando eu caí, meu nariz quebrou, e daí, ele disse, as dores são necessárias, o sangue é necessário, para que tu te recordes, que tu és o mesmo, que crucificaram, aí foi que ele se revelou, e disse assim, tu és, até então não sabia quem me comandava, tu és meu filho, eu sou, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob, sou teu Senhor e Deus, eu que estou te ordenando, e que deves assumir tudo, como era, há dois mil anos, e cumprindo a missão, aí depois, como eu estava falando, essa é uma história, para isso, já não tem na literatura, essa história toda, então, quem quiser, vai lá ver, só concluindo, já que estou nesse assunto aqui, tão delicado, daí, uma mulher, que foi fazer a minha cidade, deu uma entrevista, na Rádio Portale, de Santiago do Chile, que Patrícia Farella, foi lá, onde está, no Instituto de Vilação, e daí, uma mulher me viu, me ouviu, e veio lá, e disse assim para mim, maestro, quando eu falei, que o meu pai disse, que eu tinha que ter, a indumentária, que fazia parte da minha sandália, ela pegou e disse assim para mim, que ia fazer a sandália, ela era viúva de um, sapateiro, de um, viúva de um dono, de uma fábrica de sapato, daí, é uma sapataria, daí ela foi lá, fez a sandália, e trouxe, na hora que ela foi botando no pé, ela olhou assim, parou, e lacrimejou sobre o meu pé, e disse assim, maestro, agora quero, ela falar de uma história, daí ela falou, que quando ela era chica, quando ela era criança, a mamãe dela, levou ela em uma vidente, e a vidente disse para ela, as palavras seguintes, que tem a ver com as lágrimas, que ela derramou no meu pé, a vidente disse assim, você vai casar, ter filhos, etc, enfim, falou, na língua lá, aí ele foi em espanhol, aí ele foi, mas não é submissão, ter filhos, casar, tu, tu tens uma missão, muito grande, a vidente dela, aí, casou, teve filho, e daí quando, ela, colocou minha sandália, lacrimejando, ela disse assim, maestro, agora, eu sinto, que eu cumpriu minha missão, que até me arrepio, quando me lembro disso, que, é, únicamente para este momento, que eu venido ao mundo, porque assim, que o maestro caminava, sobre a terra, de sandália sencilla, de sandália simples, me arrepio, quando me lembro desse momento, tão sublime, e que graças às lágrimas dessa mulher, quando eu chegava nos aeroportos, nas estações de trem, em qualquer lugar que eu chegava, que as pessoas riam de mim, olhavam para mim, para os meus pés, de sandália, eu me lembrava das lágrimas dessa mulher, isso me fortalecia, para eu não me sentir discriminado, que eu estava usando os meus pés, algo diferente dos outros, até que me acostumei, hoje em dia, eu nem consigo colocar um sapato no meu pé, não consigo, porque ele fica aí, apertando, e criando até, como é que é? Calma. Hã? Calma. Não, o cheiro lá. Chulé, chulé. Então, não usam o meu pé de sapato, e sim, são sandália em qualquer lugar, pronto. Então, é uma explicação mais, aí eu não tenho mais, tem que ver. Para mostrar a sandália. Ah, tá, sandália. Dá lá a sandália. Aliás, pega essa sandália, e mostra para eles, pega aí a sandália. Mostra como é que eu carguei ela, como é que é teu dia, não só a discípula, não precisa de duas. Vamos, não seja jumento. Mostra aí onde é que está o ferimento, como é que está a remendada. Que meu pai disse que eu não podia, que eu tinha que ficar, até o dia da Revolução, em Belém do Paranho, em 82, com a sandália. Pronto. Pode fechar. E tem um livro despertador, primeira parte, quando o senhor falou isso. Também. Mostra aí o detalhe da coroa, com porquê que eu dei, eu não vou entrar. E quando o senhor conta essas coisas, é diferente. Mas eu não vou entrar agora, na história da coroa, que o meu pai deu ordem, eu levei mais de um ano para citar, só aquela história. É difícil, agora é fácil. Vamos ir em uma coroa, quer dizer, eu e o meu pai, mostrou lá em Antonina, no Paraná, na televisão, ele deu ordem, e eu fui titubeando, ele disse que eu tinha desfilado nas ruas de Curitiba, no Andor e tudo, mas com a coroa. E eu fui pro Teráno, até que um dia ele me mostrou, começou a cair meus cabelos, e em chumaço. Aí ele me mostrou na televisão, um homem careca, na hora que eu estava assistindo o noticiário, um cidadão careca, calo, disse assim, se tu não obedecer a ordem, não mandar para dar uma coroa para ti, e não explicar para os teus discípulos, que tem que ter uma coroa, tu vai ficar igual a esse. Daí eu falei, um servente de pedreiro fez a coroa para mim, que a princípio, não era, depois ele mandou que removesse, ou a resta aqui, depois ele mandou que removesse os espinhos, para terminar o tempo da revolução, na medida em que as coisas iam acontecendo, ele mandou, primeiro tingido de branco, simbolizando a paz, depois, por último, removesse o espinho, disse o Senhor, que é para mostrar que o tempo está passando, mas a história é muito mais comprida, então só para saber que eu obedeço o Senhor, que eu não queria desfilar na rua 15 de Curitiba, com uma coroa de espinho, mas ele disse, tinha que ser, daí o vereador, Mário Celso Cunha, hoje ele é secretário de Estado lá, que me conheceu, desde 72, foi o primeiro diretor de rádio, que me deu o microfone em Curitiba, em 72, ele pegou, me convidou lá na eleição, na última hora, de repente, ele pegou, posso ver a coroa? Pegou, e daí, posso te coroar? Ele botou, em plena decisão, ele botou a coroa na minha cabeça, simbolicamente, um representante da comunicação, um político, entende? Que, inclusive, já esteve aqui me visitando, é meu amigo até hoje, ele que também fez esse mesmo, Mário Celso Cunha, propôs um voto, de louvor, na Câmara dos Vereadores em Curitiba, para quem quiser, pode pedir uma cópia para ver, onde ele, um voto de louvor, pelo lançamento, do livro, por Despertador e Ingrid Cristo, e aí são muitos anos atrás, que ele, do jeito dele, que ele me vê, da maneira que ele vê, quem eu sou, não importa, os gestos dele, os gestos dele, falam por ele, que eu nunca perguntei, se ele sabe quem sou, mas o comportamento dele, carinhoso para comigo, depois de tantos anos, ele me conheceu, com gravata, terno e gravata, e, veio aqui, me visitou, e sempre que eu encontro ele, sinto que estou dando, um filho querido, pronto, chega, esse assunto encerrado, vamos adiante, as perguntas esperando, e vê se, quem quiser ver, tudo vai lá, e vê que está na internet, tem toda a minha parte. Rafael Araújo, de Guarulhos, Olá, Ingrid, o mundo está um caos, por causa dos seres, involuídos, e de todos, que se deixam levar, por suas tentações, eles sempre vão continuar, habitando na terra, como humanos, ou no futuro, terão suas encarnações, em seus devidos estágios? Então, ele já respondeu a pergunta, quando o mundo se acabar, esse mundo caótico, então, a justiça divina, resplandecerá, e daí, haverá a ocasião, dos quadrúpedes, que ainda não estavam, no estágio, de ser bípedes, vai haver um equilíbrio, na terra, e vão conseguir, ter sim, um veículo, para trafegar na terra, um corpo, que, de acordo com a, adaptação deles, que se já, que eles ainda, não evoluíram, para eles, é muito desconfortável, é bom explicar, para aqueles seres, que reencarnaram, precocemente, com a indumentária, carnal, bípede, aparentemente, humano, e quase, igual a do humano, é desconfortável, para eles, porque eles estão, é como alguém, que usa uma roupa, que não é, não é dela, então, quando eles puderem, voltar no estágio, deles, e paciente, menos esperar, a evolução, para daí se investir, numa indumentária de carne, que lhes concerne, será muito melhor, inclusive, a mesma coisa, a situação desses, que acabou de falar aí, que se comportam, que vivem aí, e estão por aí, e que são, muitos são até, manjeques, aceitam cabresto, então, o desconforto deles, é o mesmo, no cenário mundial, no ambiente social, em que vivem, é o mesmo, de alguém, que nunca estudou, um analfabeto, que vai frequentar, uma faculdade, ele fica ali, fica meio boiando, ele não sabe o que estão falando lá, porque é analfabeto, é analfabeto, entende, então, agora, se ele não fosse analfabeto, ele compreenderia, o que os doutores, estão falando, mestres, mas, como é o analfabeto, ele se sente assim, um peixe fora da água, assim acontece, na sociedade humana, com aqueles, que reencarnaram, precocemente, com a indumentária carnal, como a dos humanos, sem ter, condições, de conduzir, é como também, dirigir um automóvel, uma pessoa que não tem, habilitação, que não sabe, não aprendeu a dirigir, ela tem que dirigir o automóvel, ela vai esbarar, é o que acontece, na sociedade contemporânea, que o indivíduo que nasceu, com a indumentária carnal humana, quando ainda é, um ser bestial, tudo isso, por causa da violação, das leis de Deus, então, é claro, que ele fica, com o veículo dele, tropeçando, ou seja, pegando uma faca, e matando pessoas, enfim, ele faz coisas, que se ele tivesse, as condições, haja visto, que vocês ouvem, às vezes, a voz do povo, dizer, esse é um animal bestial, onde é que se viola, o que é que ele fez, e não pode culpar, eles de serem assim, que os culpados, são os humanos, que pecaram muito, e chegou ao ponto, de violar, tanto as leis da ecologia, que animais, bestiais, que não tem uma matriz, que pudesse dar, o corpinho, para ele reencarnar, como animais bestial, não viu falar, problema de animais, e extinção, e daí, ele tem que reencarnar, do ventre, de uma mulher, que por sua vez, também, ficou grávida, sem pensar, no que ensinei, a do irmão, ai das grávidas, ai das camamentárias, naqueles dias, que são esses dias de agora, então, ela ficou grávida, e ela vai ter que, conviver sim, com alguém, que, não era ainda, a hora de reenganar, mas que, o pecado, o castigo, inerente ao pecado, por causa do pecado, que cometeram, durante esses milênios, é que isso acontece, eu sei que a maioria, não vai me entender, o que estou falando, mas, os filhos de Deus, ele inspira, e vai entender sim, e o perguntador, vai entender, e se Deus inspirar, os que estão me ouvindo, alguns vão entender sim, que o que eu quero explicar, já que ele fez essa pergunta, é que, não existe nada, acontecendo na terra, por acaso, que tudo, tem um significado, tudo, tem um significado, e nada, acontece na terra, sem a anuência, sem o consentimento, sem, a observância, do Criador Supremo, meu Pai, que é o vosso Pai, meu Deus, que é o vosso Deus, tenho todos, a minha paz, e se faz as perguntinhas, assim, mais, menos, que requerem, uma conversa, tão cumprida, vai lá, pessoal, vamos para um breve intervalo, já voltamos, voltamos pessoal, e a próxima pergunta, é do Hélio, de Curitiba, Ingrid, bom dia, qual a explicação, para a mudança, do nome de Abrão, para Abraão? A explicação mais simples, né, é a concessão de poder, por exemplo, atualmente, já aproveito para explicar, porque, quando vem, alguém se torna discípulo, ele recebe um novo nome, discípulo, ou discípula, para cortar o vínculo, com o mundo exterior, com o passado, e ter sobre ele, ou ela, o poder cósmico, o poder espiritual, no caso de Abraão, de Abrão, para Abraão, então, o Senhor determinou, que acrescentasse, essa letra, então, então, somente uma letra, para aumentar, o poder dele, para Abraão, ter esse fim, com o resto da vida, quando lembrasse, que o Senhor, interferiu, até no nome dele, como o Senhor, também, determinou, que ele, iniciasse a circuncisão, então, é uma coisa, para muitos, incompreensível, mas, para mim, muito significativo, por exemplo, eu até, Santiago do Chile, eu caminhei sobre a terra, lá, e a propósito, vou mandar, expor aí na internet, uma pequena explicação, detalhada, sobre o meu nome, já que fizeram as coisas, aproveito e embarro, para mostrar, finalmente, um internato, me fez a pergunta, por que, que, eu, eu, os nomes de ir, fizeram essa pergunta, muitas vezes, mas, agora, resolvi, de uma vez, para o outro, explicar, com detalhe, vou colocar, para disponibilizar, na internet, então, daí, no meu caso, até chegar, o jejum, eu não sabia, o significado, do nome, que ele me, impuser, no início, da minha vida pública, então, até chegar no jejum, em Santiago do Chile, eu, me apresentava, como Yuri, lá, em Santiago, o que o senhor disse, olha, a segunda letra, do teu nome, está, posta ao contrário, teu nome é, Inri, e não Yuri, o nome, que tu pagaste, com teu sangue, na cruz, disse o senhor, e, do avante, tu vais, tomando consciência, disto, é a hora, que chegar, em um país, não podes ainda, falar para ninguém, disse o senhor, lá em Santiago, só quando chegar, em um país, e um jornalista, escrever, teu nome, como se fosse, um equívoco, Inri, desde então, terás a obrigação, de falar ao mundo, que tu és Inri, e também, vais ter, sentir, daí o peso, da responsabilidade, e também, consequentemente, do ódio, dos que são, contra o meu reino de luz, disse o senhor, aí depois, o restante, eu vou colocar assim, quem estiver curioso, eu vou colocar, ainda hoje, mas vou colocar, ainda hoje, no Observatório Sideral, no Padre Ingrid, ponto alto ao converso, se é que ainda não colocar, então vou colocar, hoje ainda, para todos, poderem compreender, a explicação, detalhada, quando, em 1969, que eu tive, que começar, minha vida pública, a trancos e barrancos, né, que já, na primeira vez, parei uma rádio, na rádio, princesa, de Francisco, de Trano, no Paraná, já reuniu, a sociedade toda, contra mim, primeira vez, e já queriam, inclusive, me prender, é, alegando, que no quadro penal, está previsto, que é crime, prever o futuro, essas coisas todas, bom, esse assunto, vou deixar por aqui, depois quem quiser, que leia lá, que eu vou colocar lá, na internet, mandar colocar, em novo, vamos lá, vamos lá dentro, Marcelo França, do Rio de Janeiro, bom dia a todos, senhor Henrique, existe a possibilidade, de um espírito, se materializar, para aparecer, para uma pessoa, senão, como explicar, o porquê, de tantas pessoas, afirmarem, a aparição, de pessoas mortas, em fotografias, por exemplo, o espírito, aparece, e agora, é uma questão, que até hoje, eu não compreendi, como é conseguir um fotografado, se a foto, for legítima, autêntica, agora, que aparece, aparece, porque eu vi, e muitas vezes, já expliquei sobre isso, até faz parte, das minhas explicações, das 300 perguntas, que eu respondi na internet, que as vezes, no recinto, aquela pessoa, chega, e as vezes, só uma ou duas pessoas, veem, e o resultado, não vê, e daí, se falar, que está vendo, muito que é louco, mas está vendo ali, o espírito chega, as vezes, contrariado, com alguma coisa, que está sendo falado ali, ele chega ali, dando a entender, de sua contrariedade, e depois, quer dizer, o problema todo, que nem todos veem, isso também, não posso explicar, mas as vezes, uma pessoa ou duas, vê, deixa o cheiro, né senhor? Ah, e deixa ainda o cheiro, o odor dele, de quando ele estava, de carne e osso, aconteceu um caso, uma experiência, que eu tive lá em Curitiba, coisa assim, como uma pessoa, muito íntima minha, que desencarnou, e que ela apareceu, lá na minha sala, e quando saiu, ela deixou o cheiro, lá, e quem estava, para mim, sentiu aquele cheiro, que era peculiar, quando tem vida, outra coisa, como é que um espírito, pode falar no telefone, veja bem como é que pode, esse espírito, que estou me referindo agora, aliás, por acaso, está no interesse, o testemunho da ressurreição, vai estar no despertador, terceiro, está no despertador, terceiro, muito bem, então, esse, mas se alguém pedir, pode ir lá, esse espírito, que eu estou me referindo, se alguém solicitar, intitular o testemunho da ressurreição, que eu explico, e uma pessoa muito querida minha, que desenganou, então, como é que o, como é que o espírito, vai falar no telefone, vai, ele é como, ele pega, qualquer um transnúrto, que está passando, ele incorpora, pega a mão do transnúrto, diz o número, que ele quer falar, e, parece absurdo isso, mas aconteceu, e daí ele fala, o outro que está do lado, pensa que ele não morreu, porque veio a mesma vatura, mas a vez que o cidadão da Ligurique, veio falar para mim, poxa, ele não morreu, morreu, se enganou, faz dois meses, e daí, a história toda, um dia vai ser publicada, por enquanto, se fosse alguém pedir, no livro do despertador, terceira parte, que está sendo, que é o livro, que é mais completo, sobre a minha história, mas só que não sei, se vai dar para, lançar esse álbum, bom, voltando, inclusive, está sendo prefaciado, pelo doutor Maurício Lúcio, ele está lá no mundo, em São Paulo, então, daí, como estou falando, é um espírito, ele volta e fala, às vezes, mas aí, como ele falou, os homens, onde alguém, é óbvio, que eu não consigo, ver, é a única explicação, que eu conheço, porque eu não consigo, ver, que o espírito vai pegar, um telefone, olha, mas eu não consigo, vislumbrar isso, ele usa a mão de alguém, incorporar, assim como eu, na Bíblia, está escrito, que é caminho de Maús, os discípulos, estavam procurando, que é que ninguém, até agora, parou para pensar, que ele estava conversando, sobre minha crucificação, não demora, aparece um forasteiro, começa a caminhar com eles, e, numa certa altura, ele começa a explicar, da crucificação, para o forasteiro, e tudo, quando chegou à noite, convidaram a passear, com ele, o forasteiro, com eles, e só na hora, de partir o pão, é que perceberam, que o forasteiro, era eu, pode ver na Bíblia lá, como é possível, se estavam comigo, os discípulos, tanto tempo, como é que não iam ver, que era eu, é porque na hora, de partir o pão, viram, porque daí, era o gesto meu, peculiar, singular, que, denunciou, que era eu, e na mesma Bíblia, está escrito também, lá no Evangelho, que depois, desapareceu, mas, deve ter explicado lá, explicado lá, que ficou só forasteiro, porque eu desapareci, então, o espírito, ocupa o corpo de alguém, e depois, desaparece, e aí, a pessoa fica ali, quem quiser, olha, tem tantas, eu vi tantas experiências, ah, também tem fraude, também, é claro, existem pessoas que fingem, que estão, artistas que fingem, está interpretando, incorporaram, e não é, aí tem que saber, pedir até a Deus, que mostre, e separar, o joio do trigo, né, bom, como tem perguntas, agora, eu vou responder sim, se não as perguntas, se não vai complicar, e já digo desde já, que as perguntas, eu não puder responder hoje, por conta de tantas, perguntas, então, tanta explicação, no sábado que vem, serão as primeiras, podem ficar sossegados, vai, Leandro, Leandro, do Rio de Janeiro, sobre revelações e profecias, que sempre procedem, nas igrejas pentecostais, de um irmão, que é o suposto, usado por Deus, para entregar, uma revelação, a outro, será que acontece mesmo, de ter uma revelação, ou uma visão, vinda de Deus, conheço muitos, que dizem, já ter recebido, essas revelações, e previsões, nas igrejas, que eram verdadeiras, como avisos, antecipados, de não sair de casa, para evitar acidentes, ou revelar coisas, da intimidade da pessoa, é algum truque, isso não entra em contradição, de eles seguirem, o Jesus morto, que estão esperando voltar? Sim, porque acontece, que tem para cada cliente, uma mercadoria, então, se você vai, em uma dessas, arapuca, nessas igrejas, dos lobos, travestidos de ovelha, que eu já falei deles, no início do meu programa, na minha dissertação, então, você vai lá, se você vai lá, como espião, aí você pode ver, as coisas como elas são, mas se você vai lá, atira a cola, com alguém, que é fanático, tu corres o perigo, da massificação, de, ser embalado, naquela onda, a mesma onda, de enganação, de mentira, e daí, se você vai lá, e um indivíduo, que está encarregado lá, vocês não veem, que a arte, também nesse ambiente, o demônio, é um dos artistas, mais, mais sagazes, é um excelente artista, o demônio, então, ele incorpora no indivíduo, para passar uma mensagem, para o outro, o outro fica assustado, e se o outro acreditar, que vai acontecer, um acidente, uma morte, mas, isso é inevitável, acontece, porque esse mesmo demônio, que diz que vai acontecer, é o que vai lá ajudar, dar um empurrãozinho, para que a profecia dele, se compre, entende, são os prodígios, que eu falei, orai, vigiai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, para um prodígio, enganarão muitos, até os eleitos, se possível que fossem, por que não pode enganar os eleitos, porque os eleitos, são aqueles, que o senhor elegeu, que o senhor inspira, e eles sabem distinguir, quando estão dentro de uma fraude, dentro de um mentiroso, dentro de uma enganação, os eleitos, eles percebem, vão nessas igrejas, olham para o lado, porque tem algo errado, quantos que estão comigo, que vêm me contar, que vieram de lá, e disseram, eu vi lá, fui lá, olhei, escutei, e vi que aquilo ali não bate, não convém, não encaixa, não dá, não é coisa de Deus, que aí eu disse, pois é aquilo que eu anunciei, dos velanos, que eles viriam, então quer dizer, nesse caso, que ele acabou de perguntar, inclusive, os pentecostais, que dizem, que falam línguas estranhas, né, eles podiam me explicar, qual é a vontade, com a língua estranha, se tem uma língua estranha, que ninguém entende, qual é a utilidade, numa língua estranha, esse não é o próprio demônio, querendo fazer os prodígios, que eu enunciei, antes da crucificação, bom, de novo a pergunta, melhor uma pergunta, uma outra pergunta, cadê a minha parte, eu vou responder, sobre isso, outros programas, porque hoje parece que, elegeram perguntas, que requerem respostas longas, depois alguém diz, ah, mas o Ingrid, ele só responde sim, sim, não, mas daí, vamos pensar também, que eu estou me esquivando, vai lá. Marciel, cordeiro da Silva, da cidade de Patos, na Paraíba, bom dia, Ingrid, as vezes que vejo uma pessoa, que eu não gosto, me sinto mal, como posso superar essa situação, ajude-me. Se tu vê uma pessoa, que tu não gosta, se ela vem na tua casa, ou se tu encontra com ela, tu tem direito sim, de conviver, exceto quando é por obrigação profissional, tu tem direito sim, de escolher teus amigos, escolher quem entra ou não na tua casa, e se não é na tua casa, se é no trabalho, então tu pele ao pai, que te inspire, que te oriente, que te conselha paz, e compreensão, para te relacionar, daí diplomaticamente, pragmaticamente, com essa pessoa, com quem tu não te quadunas, de repente, as vezes, com um espírito, que já tem uma, um acerto, carmático contigo, de outra encarnação, então não julgue, não culpe, não odeie, porque o ódio faz mal, para ti, mais do que para quem tu odeia, apenas, tão somente, lembre-te do Senhor, e saindo de casa, repito, se é na tua casa, não és obrigado, receber pessoas, que te fazem mal, não és obrigado, e se é, no trabalho, tens que ver, se é teu auxiliar, tu, se tu estás hierarquicamente superior, tu dá um jeito, de facilitar a vida dele, para ele ir para um outro lugar, e não te atrapalhar, entende, mas sempre pensar no Senhor, para que tu corra, a contendo, agora, ninguém, é obrigado, ter relações espontâneas, com alguém, que lhe faz mal, esse é o cara, aí dizia assim, mas Jesus, disse, a doidão, nos perdoar, que perdoa, sim, tu deve perdoar, inclusive, o perdão, que eu ensinei a doidão, não pensem, que era por bondade, por generosidade, que eu ensinei a perdoar, não, eu ensinei a perdoar, por inteligência, tu tens que perdoar, o teu desafeto, o teu ofensor, o teu inimigo, por inteligência, não precisa, pousar de altruísta, não precisa, pousar de bonzinho, que às vezes, é sinônimo de bobin, perdoe, os teus desafetos, por inteligência, por quê? Porque se tu não perdoar, o teu desafeto, tu fica conectado, com ele, e ele recebe, todas as emanações negativas, que ele, o poço negro, em que ele vive, então, tu perdoa ele, para te desconectar, com ele, agora, não és obrigado, a receber, na tua casa, confia no Senhor, veja quantas milhares, de pessoas, se não faz a terra, quando alguém, já te provou, que não é digno, da tua confiança, ou que não isso, ou que não aquilo, tu vai adiante, segue adiante, desejando o bem, para ele, mas só que não deves, não deves, odiar, nem ficar com raiva, raiva, que seja muito passageira, e não, invoca o Senhor, lá no teu quarto, com a porta fechada, como eu ensinei, adorminado, Mateus 6, versículo 6, o Senhor te inspira, te ilumina, e tu vais adiante, nunca deseje o mal, para ninguém, tenham todas, da minha paz, Cláudio Mendes, de Lisboa, Olá, poderia me explicar, por que não pagamos, os carmas, durante esta vida, e assim, iniciávamos, a próxima vida, sem ter que pagar, por atitudes erradas, que cometemos, em vidas passadas, e se identificarmos, os nossos carmas, conseguimos, anular essa dívida, de alguma maneira, olha só, como é o nome? Cláudio Mendes, olha minha filha, você é, Cláudio Mendes, né Cláudio, filha, é o seguinte, tu estás fazendo uma pergunta, muito interessante, então, terei sim, que ocupar mais um tempo, para explicá-la, porque, veja uma coisa, se, por que, que não podem pagar, o carma, em uma encarnação, porque, às vezes, depende da quantidade, de pecados, que cometem, não dá, não vai durar, 100 anos, digamos assim, né, então, apesar que diz, a voz do povo, que vazou, ruína, se quebra, né, mas, se tu, pecas muito, daí, tu não dá, é isso que acontece, com aqueles, que vem com a carga, de dívida, karmática, porque, quando tu pecaste, muito, e não desce, conta, de saudar, tua dívida, porque, a lei do talhão, está eternamente, em vigor, é uma lei, eterna, porque, a lei de Deus, é eterna, por mais, que os homens, queiram, dar, mas, ela é eterna, entende, é perfeita, porque, Deus é perfeito, e criou leis perfeitas, então, se tu, tem, o débito, karmático, que tu, não consegue, pagar, nenhuma existência, então, é claro, que tu, tens que, vir, eu vou citar, um exemplo, a lei do talhão, uma vida, por uma vida, então, o indivíduo, mata, dez pessoas, aí, depois, ele leva, só uma vida, por uma vida, leva, um tiro, só na testa, e, sobra, nove vidas, quem, vai pagar, já que, a lei do talhão, é uma lei, eterna, então, ele vai reencarnar, depois, aqui, às vezes, um bom cidadão, chefe de família, respeitável, pessoa, intocar, que, ninguém, tem nada, para nada, contra ele, mas, ele tem, essa dívida, aí, um acidente, uma bala, perdido, ah, mas, como é que pode, uma pessoa, tão boa, com ele, mas, ele, paga uma dívida, toda e qualquer morte, por violência, é, saldo, de débito, karmático, da lei do talhão, que a lei do talhão, é eterna, por isso, é melhor, não violar a lei, não odiar, não matar, não cometer os crimes, que depois, tereis que saudar, perante a lei, não é Deus, que está te cobrando, não é Deus, que te castiga, isso é tudo, é fantasia, é que a lei de Deus, é tão perfeita, que, de acordo com os teus atos, tu tens que saudar, então, não é que Deus te castiga, Deus é perfeito, imagina se ele ia castigar alguém, ele é perfeito, ele criou a lei perfeita, então, é ação e reação, tu bate, negativamente na lei, ela te responde, causa e efeito, olha, já me ajudou, tá, então, daí, veja bem, que, claro que seria melhor, se a gente pudesse pagar tudo, numa, encarnação, né, mas, não dá, que, queres pagar todos os teus pecados, numa encarnação, então, já desde criança, pense bem, procure conhecer a lei, né, e peque menos, como eu disse assim, vá, e não pequeis mais, mulher, então, então, tu peca menos, porque todos pecam, tem, e eu vim aqui pelos pecadores, estou aqui pelos descontentes, não para aqueles que se acham salvos, aqueles não são filhos de Deus, porque os filhos de Deus conhecem a lei, sabem que só Deus sabe quem vai se salvar, que é só Deus, só Ele sabe tudo, Ele é onipresente, onisciente e onipotente, aquele que bate no pé, Deus já estou salvo, Jesus me salvou, aquele já está condenado, só pela prepotência, pela arrogância, de se achar superior, já vai ter que depois se empurgar, lá no purgatório desses que tem aí, que estão, aliás, lotados de purgadores, né, então, vejam bem, a lei diz é perfeita, caminha dentro da lei, para poder sim, dormir o sono dos justos, por que tem esse deitado popular? Porque o sono dos justos é aquele que vai lá deitar, e não se acorda, ele não fica agonizando, não fica, indo e voltando do purgatório, entende? Sono dos justos, então, muito bem, como o tempo passou, eu peço ao Pai, vou pedir ao Pai a bênção, e que no próximo sábado eu responderei, já no início, as outras perguntas que ficaram, e quero, mais uma vez, lembrar, que, na luz do meu Pai, que em mim, eu continuo amando todas as criaturas, sem exceção de todas as criaturas que se movem sobre a terra. Obviamente, é coerente com a interna e divina lei da igualdade, que consiste, tão somente, em distribuir-se desigualmente, desiguais, na medida em que se desigualam. Agora, meus filhos, os beneméticos, os da compradia, os beneméticos, os que estão chegando, os que pela primeira vez estão me ouvindo, todos aqueles que carecem, que precisam, que querem, ter parte na bênção do Senhor, que eu vou pedir agora, coloquem suas mãos, assim, não assim, assim, e o Senhor derramará sobre vós, o poder dele, a bênção dele, que será traduzida em segurança, paz, harmonia, e vitória, vitória, sucesso, mesmo nesse mundo, cheio de surpresas desagradáveis, caminharéis incólume, no meio de serpentes, lacarés, tudo, estareis com a paz do Senhor. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto qual Teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos, com saúde, luz e justiça, porque Tua e Tua glória vertou sempre, ó Pai, que a paz seja com todos. Uma excelente semana a todos, e até essa ano que vem.